Pastor Antônio Júnior, o que o senhor fala para quem sente um chamado, mas sente totalmente incapaz, totalmente incapacitado, o que o senhor falaria? Seja você mesmo, faça o que vier no seu coração, porque quando você sente um desejo muito grande de transmitir uma mensagem, é ali que o Espírito Santo vai operar, mesmo que não venha os frutos aparentes, mas com certeza aquilo vai tocar, porque tem verdade naquela palavra. Seja você mesmo, faça o que o senhor falaria?